Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 10 de julho, segunda-feira, e o tempo está passando, o tempo passa, o tempo voa. Tem muita gente que o mês de julho é o mês de férias, os nossos adolescentes, crianças, pessoal universitário. Então aproveita as férias, 10 dias já se foram, já se passaram. E vamos lá, porque da palavra de Deus a gente não tira férias. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e inclinou-se profundamente diante dele e disse Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, coragem filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flautas e a multidão alvoraçada e disse Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Ontem a palavra de Deus, Jesus estava dizendo Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados com o peso dos vossos fardos, que eu vos darei descanso. Eu aliviarei o peso do vosso fardo. Hoje o Evangelho vem nos mostrar Jesus realizando isso. Jesus aliviando o fardo, a dor e o sofrimento de uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos. E ao mesmo tempo aliviando a dor de um chefe que a filha havia acabado de morrer. Então, é a concretização daquilo que nós falávamos ontem. E por que é importante eu poder olhar para esses momentos? Porque eu preciso aprender como, como que eu também posso ser digno de merecer uma graça tão grande. Como que eu posso fazer para alcançar, para receber essa graça? Primeiro ponto, tendo fé. Olha o que Jesus diz para a mulher. Que foi lá e a fé dela, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Essa era a fé dela. Ela não precisou gritar Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ela não precisou ser ali, interromper o trajeto de Jesus. Isso porque a mulher nem poderia, ela nem poderia relar em Jesus. Mas ela vai lá e toca na orla do manto. Na orla do manto. E aí, o que que acontece? Acontece que Jesus vira para ela e fala, Coragem, filha. A tua fé te salvou. Então, o que que eu preciso para ser merecedor de uma grande graça? Fé. Eu preciso ter fé. Agora, entenda uma coisa. Ter fé não quer dizer que Deus vai fazer tudo aquilo que eu quero. Até porque, senão, eu vou ser o Deus da minha vida. E não vou deixar Deus ser Deus da minha vida. Ter fé é estar aberto para a vontade de Deus. Senhor, eu te peço, mas se for da tua vontade, se não for da tua vontade, eu entendo. Mas quando a condição de ter fé nos possibilita grandes graças, milagres e livramentos. Aquele homem talvez poderia falar, nem talvez ele diante da morte da filha poderia somente chorar, gritar, brigar com Deus. E muitas pessoas fazem isso. Diante de uma dor muito profunda, Jesus foi lá e foi falar com Jesus. E é interessante que, nesse momento, Jesus foi lá e levantou a menina e a menina não morreu. A menina estava viva. Então, é como se Jesus devolvesse a vida a ela. Mas Jesus fez isso com todos? Porque se fosse fazer isso com todos, o mundo estaria numa superpopulação porque ninguém morreria. Ninguém mais morreria. Mas, o que a palavra está dizendo? Olha, Jesus, ele tem grandes poderes para fazer na nossa vida. Mas só que, nas nossas dores, nós temos que levar todas essas pessoas até Jesus. Nós temos que apresentar todas essas pessoas a Jesus. E é isso que a palavra de hoje vem tentar trazer para nós. Jesus, eu preciso ter a fé dessa mulher, eu preciso ter a fé desse homem, para que, nos momentos das dores da minha vida, eu queira tocar Jesus, eu queira estar com Jesus, eu queira ir ao encontro de Jesus, mas com fé. Acreditando, sim, que ele pode mudar a minha vida, que ele pode fazer algo por mim. Mas, ao mesmo tempo, estando aberto para aquilo que é a vontade de Deus na minha vida. Rezemos juntos, então, nesta segunda-feira e deixemos Deus aliviar o peso dos nossos fardos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.